Olá meu amigo e minha amiga aposentado do INSS, seja muito bem-vindo ao canal Agir com Caco Siqueira. É um prazer ter vocês aqui novamente. Bom pessoal, eu fiquei de gravar esse vídeo aqui mais cedo, quando eu postei o primeiro vídeo que eu acabei postando agora há pouco, já atrasado, né? Porque eu tive alguns problemas aqui para resolver e não pude evitar, tive que parar tudo que eu estava fazendo aqui para poder tratar desses problemas que eu tive que resolver aqui. Mas estou aqui para fazer o vídeo que eu falei que ia fazer, que é sobre a suspensão dos consignados. Mas quero convidar você novamente para verificar se você é inscrito no canal. Olha aqui embaixo se você é inscrito, se estiver vermelho e você não é inscrito. Clica na palavra inscrever-se, do lado tem um sininho, você clica nele, põe em todos para poder ativar as notificações todas as vezes que eu publicar um vídeo ou notificação de alguma live e você será avisado. Tá bom? Muito obrigado aí por essa colaboração de vocês, sou braço de verdade. Bom, e eu quero convidar você para agir, porque agindo a gente muda esse país, agindo a gente muda as leis, agindo a gente muda os corações e agindo a gente muda as vidas. E mudamos com certeza a política, tá ok? Só depende da gente agir. As eleições estão aí. Bora agir? Então como eu falei para vocês pessoal, vamos falar sobre a pirâmide. Não, vou falar sobre a 1328, mas na verdade vou falar sobre suspensão de consignados. Por quê? Já tem político aí em ano de eleição prometendo que vai conseguir suspensão dos consignados em vez de 120, 180 dias. Isso é mentira. Isso é coisa para a campanha eleitoral. Por quê? Porque ele não consegue fazer um projeto de lei agora, colocar agora e aprovar antes das eleições. Então é mentira. Ele pode até fazer um projeto de lei novo. Agora eu pergunto para que esse a gente tem aqui. O projeto de lei 1328 que foi aprovado pelo Senado Federal. Está aqui, vou mostrar para vocês. Então está aí. Projeto 1328 barra 20. Esse projeto do senador Otto Alencar. Ele foi aprovado, se não me engano, em agosto de 2020. Ah, é 4 de agosto de 2020. Está aguardando criação de comissão temporária. Ele não foi nem colocado em comissão. Para vocês verem. É um projeto de suspensão dos 120 dias. Vou ler a emenda para vocês. Espera aí. Vamos fazer as coisas direito. Vamos lá. Ementa do projeto. Está aqui. suspende durante 120 dias os pagamentos da obrigação de operações de crédito consignado em remunerações, salários, proventos, pensões e benefícios previdenciários de servidores ou empregados públicos e privados, ativos e inativos, de pensionistas. O que quer dizer isso? Que vai pegar quatro parcelas daqui e jogar para o final do contrato. Então, não é o que o pessoal anda falando aqui. Ah, a suspensão vai suspender por quatro meses, mas você paga os juros. Isso não é suspensão. Isso é repartuação ou carência. O que esse projeto diz é sobre suspensão. E aí a gente fica assim. Está aprovado pelo Senado já. Em 4 de 8 de 2020. Está aqui. Está vendo? Foi a apresentação dele. E olha, ele foi aprovado no Senado. No dia 9 de setembro de 2020, a Câmara dos Deputados já recebeu esse despacho do projeto aprovado pelo Senado Federal. Está ok? E aguardando aí. Não foi designada nenhuma comissão ainda. Ou seja, era a época do Rodrigo Maia ainda. Ele prometeu que não ia pautar e não pautou. Ele falou que não pautava nada que fosse contra o sistema financeiro. Que é o que acontece. Já o deputado Arthur Lira, que foi o vídeo que eu fiz para vocês antes desse aqui, prometeu quando assumiu a presidência da Câmara dos Deputados que iria pautar todos os projetos de lei que estavam engavetados ou represados na Câmara dos Deputados. E não cumpriu essa promessa. Porque não pautou nem esse aqui, nem a 8949, nem a 10694, nem a 4434, como outros projetos de lei que beneficiam os aposentados. Não foram colocados em pauta. Por quê? Porque não é interesse do governo, não é interesse na Câmara dos Deputados e é contra o sistema financeiro. Tudo que mexe com a parte de orçamento do governo e sistema financeiro, eles não colocam em pauta. Então, não adianta deputado vir falar agora em ano de eleição que vai aprovar a suspensão, como andaram falando aí em outros canais, o deputado delegado Antônio Furtado falou e acho que o Ricardo Silva também falou que vai liberar, é balera, gente, não vai liberar nada. Então, pelo amor de Deus, gente, isso é uma coisa que eu queria falar com vocês, tá? Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Então, não tem suspensão. A suspensão estava dentro da 1106 como uma das emendas colocadas, 61 emendas que teve e foi retirada pelo relator, não foi nem votada, ela foi retirada pelo relator. Então, não tem suspensão da 1106, não tem suspensão do consignado. A não ser se você for um teu banco que quiser fazer uma repactuação, que o banco pode fazer sim, ele pode fazer, só que é com juros, é juros sobre juros. Ele vai tirar das quatro aqui e vai colocar no final, vai cobrar os juros desse prelúdio todinho, tá? Nesses meses todos que vai ser, que vai ficar sem pagar, ele vai cobrar juros. Então, isso vai acabar aumentando se você hoje tem 20 parcelas das 80 e poucas que você tinha, você vai ficar com 26, não vai ficar com 20 parcelas. Ele vai te aumentar três ou quatro parcelas aí por conta do juros, porque ele não pode aumentar o valor da prestação. O valor do desconto não pode ser onerado, porque ele foi, isso é uma cláusula que tem do INSS. Não pode se mudar o valor do desconto que já foi feito no contrato. Tanto que você faz refim, faz portabilidade e ele pode diminuir o valor. Se você fizer a portabilidade, não usar a parte que o banco te oferece como desconto para diminuir o valor da parcela, você diminui o valor da parcela e o tempo de pagamento, mas não pega troco. Se você pegar, pegar troco e continua descontando, vai voltar a descontar 84 prestações e vai continuar com a mesma parcela que você paga hoje, não sei, 5 reais, 150, o valor que você paga do teu consignado. Então, a suspensão é isso, tá gente? É pegar as quatro daqui, então pega daqui e coloca no final. Simples, né? Isso é suspensão. Agora, pegar daqui, colocar no final e cobrar juros é repactuação ou carência. É o que tinha sido aprovado na 2006, que o pessoal falou que era suspensão e não era. A gente discutiu muito sobre isso aqui no canal, eu e o professor Walter, até os canais assumirem que realmente não era suspensão, quem teimava e falava que era suspensão. Tem até um canal aí, de uma financeira, que falou assim, ah, vocês conseguiam a suspensão? Ah, não, né? Eu sabia que vocês não iam conseguir. A gente fez de propósito pra poder forçar os deputados a aprovarem a 1328. Cadê? Tá aí a 1328 até agora. Eles fizeram de propósito pra poder não ser aprovado na 2006, que já faz dois anos que foi votada, né? Já venceu o primeiro ano, ela se tornou a 1106 agora, já vai ser sancionada de novo, vai virar lei outra vez. E cadê a suspensão que eles fizeram de propósito? Gente, tô cansado de escutar negro que tem canal mentir pro aposentado, né? Vamos parar com isso. Aposentado tem que ser respeitado, tem que parar de usar o aposentado como massa de manobra. Já chegou a hora. Olha, eu quero só mostrar uma outra coisa pra vocês aqui, que não tem nada a ver com suspensão. É sobre a 1113. Só mostrar pra vocês que no regresso do Congresso Nacional, já não tá agendado pelos primeiros dias, tá? Mostrar aqui a agenda das primeiras pautas na Câmara dos Deputados, tá? Pra vocês, tá? No dia 2 do 8, que é quando volta, o primeiro dia de trabalho da Câmara dos Deputados, tá agendado aqui, ó. Segurança Pública e Combate ao Clime Organizado. Discussão e votação de proposta. Reunião deliberativa, anexo 2, plenário 10. Convocação. Convocada, desculpa. Aí, no mesmo dia 2, isso é às 9 da manhã. Às 14 horas, tem segurança pública e combate ao crime organizado. Não tem nada sobre a 1113. No dia 3, às 8 da manhã, 8 e meia da manhã, tá convocado para viação e transporte, reciclagem de veículos no Brasil. audiência pública. Então, não está convocado os dois primeiros dias, pelo menos aqui, até agora, na agenda da Câmara dos Deputados, não está convocado para se discutir a medida provisória 1113, que está sendo aguardada por todo aposentado e para quem tem, somente quem tem auxílio acidente, tá ok? Então, só queria deixar claro isso para vocês e mostrar que, por enquanto, não tem nada agendado, tá? É só balela que vão votar de urgência, porque disseram aí que eles iam votar no dia primeiro com força total e votar. Trabalhar 24 horas para acabar logo de votar todos os projetos que ficaram pendentes para poder sair de vota outra vez de recesso, não é bem recesso, é de licença por causa das eleições. Quem é, por quem vai para ser pré-candidato à reeleição, que vai ser candidato agora depois das convenções, que é no dia 30 do sete, já vai poder ter o tempo de, são 45 dias que eles vão ficar praticamente ausentes, fazendo alguma coisa remotamente, quem é deputado ativo, remotamente pela Câmara dos Deputados. Porque eles vão estar em campanha nos seus estados, não vão estar lá em Brasília. Então, esse era o vídeo que eu prometi para vocês que eu ia fazer sobre a suspensão dos consignados. Não tem suspensão nenhuma, não está na 1106, foi retirada a emenda que tinha, que se eu não me engano era do Paulo Paim, que dava suspensão, foi retirada, ou era do Paulo Paim, era do Ricardo II, não importa, foi retirada a emenda, não foi aceita. Então, não tem suspensão. E quem está falando que vai dar suspensão agora, está falando isso por causa das eleições. Então, não vai poder fazer nada agora. Ele pode até colocar o projeto de lei agora para ser votado depois das eleições, ainda vai passar por comissões, para ver se vai ser votado e passar por todo o trâmite que vocês estão cansados de saber como é que funciona. Então, nós temos o projeto de lei pronto, aprovado no Senado, é só aprovar na Câmara e mandar para a sanção presidencial. Qual que é a dificuldade disso? É que ninguém, não há câmaras de deputados que aí conta o sistema financeiro. E também não há interesse do governo. Essa é a realidade. Então, vamos parar de enrolar os aposentados que chegam, né? Que toda vez que vocês prometem alguma coisa ou entram com alguma coisa, dizendo que defende aposentados, quem paga o pátio que vocês não fazem são os aposentados. Isso é injusto, tá bom? Isso é muito injusto. Então, vamos parar de manipular e usar os aposentados como Márcia Lima Nova. Eu, como aposentado, não admito mais isso, tá ok? Parem com isso, por favor. Isso é para você, deputado, para você que tem canal, para você que é candidato, para quem seja que for. Parem de usar os aposentados como Márcia Lima Nova. Eu estou cansado. O professor Walter brigou muito com isso, falou muito com isso enquanto ele estava vivo. E em respeito ainda, eu vou pedir a vocês, encarecidamente, parem de usar os aposentados como Márcia Lima Nova. Que vocês prometem. E se não acontece, para vocês tudo bem, não aconteceu. Você consegue, continua recebendo o dinheirinho de vocês, enfiando no bolso. Não faz diferença nenhuma. Ora, aposentado, faz falta. Que você prometeu, como sonhado, com 14, 2 anos, né? E não fizeram, tá aí. Cadê o aposentado? Cadê a mesa farta que o outro canal lá prometeu de mesa farta no Natal de 2021? Para o aposentado? Cadê? Vamos parar de usar o aposentado com Márcia Lima Nova? Por favor? Vamos respeitar o aposentado. O aposentado merece respeito. O aposentado merece dignidade. E eu falo como aposentado. Aqui não estou falando como pré-candidato, nem como YouTube. Estou falando como aposentado. O aposentado precisa ser respeitado. E vocês vão ver essa força do aposentado agora nas eleições, tá bom? Isso é a promessa. Não é ameaça, é a promessa. Então, fique com Deus. Muito obrigado pela presença de todos. Eu sou o Caco Siqueira e esse é o canal Agir. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece. Vamos embora Agir, que agindo a gente muda essa canalice toda. Tá bom? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri